O que é isso? Boa noite, querida! Boa noite! Tudo bem? Tudo! Conta um pouquinho pra gente dessa festa maravilhosa, que aliás, hoje é o primeiro dia desse projeto, não é isso, Caipirinha? Na verdade, é um projeto que veio atrás de mim, só faz um tempinho, eu tava meio que fugindo. Porque os latinos aqui, na minha região, me conhecem pela Caipirinha. Exato, inclusive era isso, além de Caipirinha, uma Caipirinha famosa, que está em todos os eventos da Suíça, festivais de Montreux, festivais de Paleô, festivais de Zurique, festivais em Friburgo, inclusive. Então, assim, é bem legal, gratificante você estar trazendo mais essa novidade pra comunidade brasileira, que é esse evento maravilhoso que está sendo inaugurado hoje aqui no Latinos Clube em VV. E fala pra gente o que é que você está trazendo pra galera hoje aqui. Hoje eu estou trazendo pra vocês, nada que mais, de Jonaína Mello, que está cantando agora no palco, Pinho Gomes e Grupo Mondesir. São tudo grupos aqui do cantão do Vô, da região do Vô, porque aqui é a região da Suíça Francesa. Arrasou! Grupo Mondesir, ó, é assim mesmo, porque eu só tive a oportunidade de ter essa galera comigo e arrasar, eles arrasam por tudo, né? A Jonaína também, uma pessoa, assim, super conhecidíssima, que tem um público maravilhoso da Bahia, de tudo, né? Até da Suíça. Então, assim, você está de parabéns. É um público de Rio de Janeiro e Bahia, é isso. É uma mistura de Rio e Bahia, que é o que eu sou, né? Sou carioca, mas também tem meu pezinho na Bahia. Apesar que nós somos brasileiros, não existe nacionalidade na Suíça, o que é legal é somar, né? É isso, essa mistura, é isso que a gente aprende muito um com o outro, né? Essa mistura aqui, nós temos amigos de todas as regiões do Brasil, isso é muito bom culturalmente, isso é muito rico culturalmente. Caipirinha, fala pra gente essa sua energia, essa Miss Caipirinha que é conhecidíssima, como é que foi que ela chegou aqui na Suíça estourando dessa forma? Na verdade, foi uma surpresa pra mim, sabe? Porque no Brasil eu já fazia teatro, né? Eu sempre fui atriz, trabalhava também com promoções de frutas exóticas no Brasil, fazia publicidade de produtos. E, de repente, quando eu cheguei aqui na Suíça, eu não falava francês e a única coisa que eu poderia fazer aqui era caipirinha. Arrasou, que arrasou, que não é só a brasileira que adora, né? Que a nossa cultura tem tão especialidade da nossa cultura brasileira, mas sim, o Suíço ama. É, na verdade, começou com a cachaça 51 que eles me pegaram pra ser a garota propaganda deles, né? Por eu ter, por eu ter, assim, tipo assim, essa história como atriz e tal, né? Essa bagagem no Brasil. E viram que eu fui a brasileira que mais vendeu caipirinha aqui na Suíça e me pegaram como garota propaganda. Aí, pronto, aí comecei a fazer tudo quanto é evento. Na festa de Vinerron foi meu primeiro evento, evento suíço. Não conhecia um brasileiro aqui. Aí, daí, meu marido falou assim, vamos batizar, porque todo mundo gosta da tua caipirinha. Todo mundo começou a me chamar de Miss Caipirinha, Miss Caipirinha, meu marido. Então, vamos botar você como Miss Caipirinha. Aí, ficou na boca do povo e agora ficou. E tem gente que não me conhece como Gisele, né? E Miss Caipirinha fala, né? Porque ela é a Miss Caipirinha e outra. Realmente, Gisele não combina com ela, gente. É Miss Caipirinha. Pra mim, é a Miss, é a musa da caipirinha brasileira verdadeira aqui na Suíça. Você está de parabéns. Claro. Fala pra mim um pouquinho, mais um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui hoje. Não para por aqui, não, né? Não. Na verdade, isso aqui é uma junção cultural, porque nós somos latinos também, né? Claro. Então, nós nos unimos aqui nesse clube latino, que na verdade aqui não tinha essa parte brasileira. Eles resolveram botar a parte brasileira. Aqui no Latin Club, eles têm muito brasileiros que vêm aqui, né? Muito cliente brasileiro. Então, eles falaram assim, gente, nós temos que começar a fazer também nós, as brasileiras. Nada melhor do que a Miss Caipirinha pra trazer esse público, eles pensaram, né? E eu também, com o público suíço, porque eu trabalhando com a Caipirinha, eu tenho meu público suíço. Fala aí, foi uma junção boa que só vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo, com certeza. É por isso que estamos aqui, com a televisão, só que Duarte registrando tudinho. E fique ligado, porque aqui tem... E hoje eu vou mostrar muita coisa, porque hoje a noite promete, né, Issa? Ah, sim, né? A noite, hoje, não acabou não, hein? Já tem muita coisa que vem por aí. Então tá jóia. XL Miss Caipirinha, obrigadíssimo por essa oportunidade que você tá nos dando, de poder mostrar o que você tá trazendo pra comunidade brasileira. Você está de parabéns, a casa é linda, a galera que você escolheu. Tá tudo de bom no público, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, vocês também. Obrigada, a presença de vocês também da TV, João. Obrigada. Obrigada, então, para nós, você é uma honra. Todo prazer. Joaquim Duarte, obrigado aqui, diretamente, em fevereiro. Latino Clube, opa, não. Latino Clube, Gisele Caipirinha, Miss Caipirinha. Valeu. Vem, 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 cheche, boninho. Vem, cheche, ca, 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 caipirinha. Obrigado Obrigado